Música Atenção turma, se apresenta para o instrutor ao meu comando de pressão Olá pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar gravando para vocês hoje este vídeo, tá? E hoje pessoal, eu estou gravando este vídeo para agradecer a turma de formação de vigilantes Sierra Que deixou para mim essas lembrancinhas aqui, esses presentes, tá bom? Eu vim agradecer a todos vocês do grupo Sierra e os formados aí também, né? Que se formou na semana passada, tá? E parabenizar todos vocês aí pelo empenho e dedicação e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Sempre busquem mesmo, né? Conhecimentos, busquem aí enriquecer a grátis curricular Que vocês são capazes aí de chegar nos seus objetivos, tá bom? Seja aí o diferente, diferente aí no mercado de trabalho, beleza? Se dediquem, estudem, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir realizar seus objetivos, tá bom? E agradeço também a todos os seguidores, né? Que estão deixando like, comentando nos vídeos, tá bom? E esse vídeo, pessoal, em especial, é um agradecimento à turma Sierra Que deixou para mim essa lembrancinha lá do coordenador, tá bom? Agradeço aí de coração, infelizmente eu não pude comparecer, né? Na confraternização de vocês, mas agradeço aí todo o respeito e todo o carinho que vocês tiverem aí na academia, tá bom? Muito obrigado mesmo e que Deus abençoe cada um de vocês Continue aí buscando seus objetivos, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar seus sonhos, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, tá? Vai ser uma turma aí que nós não vamos esquecer tão cedo, né? Não vou falar o nome de ninguém porque acabo esquecendo, né? De falar o nome de todo mundo Então, em especial, agradeço aí o líder, a líder também, né? Que mandaram mensagem, tem outras pessoas também que mandaram mensagem, né? Mas eu esperei o momento certo aí de gravar esse vídeo e agradecer, né? O que deixaram para mim lá, tá? E o todo respeito aí que tiveram com a academia e com os colegas de sala de aula também, tá bom? Muito obrigado mesmo, obrigado de coração Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que eu ganhei aqui Calma aí, beleza, eu vou abrir, tá? Agradeço também aí todos os seguidores, né? Que estão deixando like Que estão comentando nos vídeos Que estão compartilhando o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração, beleza? Eu vou pegar essa câmera agora Vou mostrar para vocês aqui o que eu ganhei, pessoal Show de bola, hein? Muito bom mesmo E aí, pessoal, o que eu ganhei aqui, ó Olha aqui, bacana Ganhei uma xícara aqui também Eu já abri essa xícara aqui, essa caixinha aqui E olha só que show de bola, pessoal E ó Honório Se erra, de pé é um dois Show de bola, pessoal Show de bola Segurança privada Ó Que xícara maravilhosa, hein? Obrigado mesmo Aqui É um quadro, pessoal Aqui é um quadro, né? Colocar o suporte No azulejo, hein? Show de bola Com a turma aqui, ó FVI 001 23 Equipe Sierra Meu nome é aqui embaixo Honório, ó Show de bola, hein? Maravilha Maravilha mesmo Olha só, pessoal Muito gratificante receber, né? Agora vamos ver na caixinha aqui Vamos abrir essa caixa aqui agora Tirar o laço aqui Espera aí que eu tô com os Uma mão segurando o celular Outra mão segurando A caixa Aí, pessoal Olha só Que da hora isso aqui, ó Honório H Hilário O Original N Nobre O Onipotente R Realista E Inteligente O Observador Honório, ó Show de bola, hein? Vamos lá Já abri aqui Chocolate Meu filho tava falando Faz o vídeo lá logo, pai Que eu quero comer chocolate Aí, ó Toalha Ó Cheio de bola, hein? Maravilha Aqui FDI 01 23 Equipe Sierra E o sabonete Sabonete aqui Cheiroso, hein? Cheio de bola Peraí Minha caixinha aqui Né? Escrito Gratidão Show de bola, pessoal Maravilha 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 Muito obrigado aí A Tomo Sierra Tá bom? Muito obrigado mesmo Parabéns pelo IPEM Dedicação Tá? E que Deus abençoe Cada um de vocês E lembre-se de uma coisa Se precisar de alguma coisa Podem mandar mensagem E vocês sempre Vão ser bem-vindos aí Na academia Tá bom? Muito obrigado mesmo Tá? Sem palavras Pra agradecer O reconhecimento Que vocês tiveram Forte abraço, pessoal Obrigado Que Deus abençoe sempre Temos que vamos lá Li difficulty Temos que ir Temos que ir